Olá, papá! Onde estás? Onde estás, papá? Estão ligando o mamãe? Estou... O bebê tem dois olhos de berita. Mau, mau! O que é o bebê? Está o mau? Estão mortos... O cachalho... Mau... Papá... Estou ligando o bebê? Não. Estou ligando o papá? Ou... Não. Estou ligando o bebê?